E aí Meio que é pessoal daqui é o Orciles e sejam bem vindos a mais um vídeo pois é desta vez Ultimate Magic no canal é mais um episódio da nossa série e desta vez vocês já viram pelo título Vamos fazer um draft amigos, o draft é que temos um token de inicio que toda a gente tem É o novo modo do Ultimate Team, a grande novidade deste FIFA 16 é meu ver Porque o FIFA hoje em dia é muito Ultimate Team e o Ultimate Team a trazer uma novidade destas É uma novidade, é novidade do FIFA 16 é meu ver Obrigado a todos pelo feedback do primeiro episódio, foi épico amigos O Silvio já está com duas vitórias, um empate, não tenho jogado muito O tempo é escasso, vocês já sabem O que é que o Silvio pode mostrar? A equipa da semana vocês já devem ter visto, já devem estar fartos de ver Temos um jogador português, o André André, uma boa carta para a nossa liga Vocês lembram que o Silvio vendeu estes jogadores por 3.500 coins Foi quando o Silvio conseguiu vender, vocês já lembram-se de o pôr à venda Entretanto, o Silvio construiu um plantel mais ou menos O Silvio já não se lembra ao certo de qual era o plantel que tinha no último jogo Não me estou a recordar, já é muitos plantéis, é plantéis da Master League, do PES É plantel da FIFA rumo à primeira divisão com o Rick Pois é, o meu do Ultimate Team Aí, velho, o Silvio está completamente baralhado e vocês acho que percebem isso No entanto, independentemente dos jogadores que o Silvio trouxe Com a carta do Arango vendida, o Silvio ficou aqui com uma equipa mais ou menos bacaninha Já tem aqui um 11 baseado Baseado, baseado, não é baseado, é baseado em jogadores do Sporting, né? Mas pronto, mas foi porque os jogadores eram baratos Muitos destes, o Everton, o João Pereira, o Rui Patrício São jogadores baratos, acessíveis e são bons jogadores Mané, está uma carta muito interessante Apesar de ter só 3 estrelas de skill moves Penso que é um pouco injusto, pelo menos 4 estrelas devia ter Mas não interessa O Carrillo já sabem que tem 5, pior pé que 4 estrelas Na frente do ataque temos o Slimani, a Jiménez, o Talisca, o William Carvalho Estes jogadores todos, mas não interessa, amigos, isto é equipa para já Vocês estão a ver aqui o banco, o Silvio ainda vai tentar vender este Vilha, este Rogani Para ganhar mais uns troquitos Para computarmos ainda mais esta equipa O Silvio veio-vos só trazer informações da equipa Para vocês não estarem desatualizados O Silvio vai fazer mais jogos Depois terá outro episódio Já com a equipa ainda mais melhorada Neste episódio Aí está, aí vamos nos focar, amigos E para isso é que está esse título que vocês viram Draft online Muito importante Amigos Eu tenho o feedback que tenho ouvido É que isto dá coisas muito porreiras A compensação disto é muito bom E... Food Draft Eu vou apresentar Vocês já estão fartos de ver O Silvio vai fazer a apresentação dele Bem-vindo ao Food Draft Uma nova forma de jogar a FIFA Ultimate Team Isto dá um novo modo de FIFA 16 Selecione o Pantel no Draft E comece a tua série de vitórias Para ganhar as packs, moedas e mais Porque é que o Silvio vai já fazer isto? É um investimento Que não vai ter custos Mas é só um Uma tentativa que nós temos Que é Um token que eles dão a todos os jogadores de FIFA Ultimate Team Um token Para poderem experimentar o Draft E ver realmente as bonificações que eles dão Depois de conseguir bons resultados Ou não Mesmo que percam-nos o primeiro jogo Eu sei que recebemos dois ou três packs Uma coisa super épica Que me dá muito jeito nesta altura A escolha da tua equipa Teste as tuas capacidades Construção da equipa Escolhe o melhor jogador para cada posição E entre num sorteio aleatório de cinco jogadores Tens de fazer a tua escolha Com base na qualidade do jogador Química da equipa Avançar Ganha em grande Quanto mais vitórias Maior o prémio Uma série de quatro vitórias consecutivas Mas valta as melhores recompensas O Silvio que vai trazer neste episódio É o primeiro jogo Vou fazer a construção da equipa O primeiro jogo Vitória e derrota Neste episódio Fica só este jogo Depois posteriormente O Silvio irá trazer O segundo jogo Acho que é possível De eu parar a meio Acho que sim Não tinha lógica Acho que eu De não dar O Silvio vai fazer É trazer depois posteriormente Outros A continuação Se ganhar Se perder Fico-me por aqui Porque vocês não têm coins para continuar Pretendo usar a ficha Draft para entrar Aí está Token Único Que eles dão O Silvio vai gastar E vamos tentar fazer uma boa equipe Para ganhar Amigos O Silvio Não sou Tenho poucos jogos ainda deste FIFA Certamente estão aqui Muitos jogadores A tentar dar boost Às suas equipas Graças a jogarem aqui No público Investem bastante neste draft E não estão aqui Para brincadeiras E por isso o Silvio vai ter que jogar Muito a sério E vocês Vão ter que perceber Essa situação Tática 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 Que eles me deram Não são táticas assim Nada de especial No entanto O Silvio vai jogar Se calhar com 4-4-2 Com atenção Uma tática mais parecida Que aquilo que eu estou habituado E vamos já escolher o capitão de equipa A estação vai ajudar a definir a direção E então O Silvio vai se focar Em duas ligas Principalmente Acho que ali em espanhola E liga inglesa Para já Aqui com estes Temos já se calhar um ponta de lança Interessantíssimo Que deu o Ryan Rooney Não sei Ou o médio e direito O quadrado Ou da liga italiana Mas tenho medo Tenho medo Que me calhe Bom jogador de liga inglesa e liga espanhola Dura a médio e direito Apesar do quadrado ser uma grande carta Damn shit Não sei amigos Que escolha difícil Porque não tenho seu jogador tipo em Brrr Que faça mesmo aquela diferença Temos aqui um defesa central Também da liga italiana muito forte Antitilo de velocidade O Manolas Grande central Base Roma Hora da rede muito forte também de França Eles baixaram baralhado O Silvio vai promete Que nas próximas decisões Vai ser mais incisivo Mas agora estou mesmo incisivo Liga inglesa Liga inglesa Espanhola italiana Liga inglesa Que se lixe Capitão Ryan Rooney Vamos tentar fazer uma equipa da liga inglesa Não sei Vamos ver o que é que damos Sério? Jogadores de prata Ou vai te lixar meu Supostamente era para mudar-se uma equipa Mais ou menos E este balhoto 88 Aluco Vou postar neste por ser brasileiro E por também ser uma boa carta Médio esquerdo Começa-me a dar jogadores como deve ser Ai Jogadores de liga que não tem nada a ver Pô Dolsky Será que vais conseguir fazer uma boa equipazinha? Pergunta que é um Danilo Médio defensivo Quero ajudar o Braga Rhodes Também um bom médio But Alemanha Não me apetece Temos aqui o Leira Que é lento 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 Oh my god Ramirez Está muito forte Mas eu não vou poder deixar o William de fora Não vou poder deixar o William de fora Não vou poder deixar o William de fora Fez em direito amigos Fez em direito Come on Come on Come on Oh my god Está muito Não há liga inglesa Está aqui o Juan Mat É 25 Mais ou menos Pode ser que saia um suplente melhor Fez central Temos aqui o Saco Liverpool O resto é tudo China Marques Não faz mal Bora Ah Sai mais um jogador Meu Suotich De Borussia Italiana Oh my god Oh my god Silvio O Ai lá Jou mais o que conta se é brasileiro Chelsea O Baba Temos aqui o Rose Também muito forte Rose É só o Ekoto Isso está no Centro Antiano Temos aqui tecidos entre o Rose e o Baba Fisicamente São bem guais O remato é mais ou menos Mas isso também traça muito O drible e a defesa São muito parecidos Estas casas não são amigos? O Rose e o 5 stars, 3 stars 3 stars, por isso acho que não é por aí entretanto está tocando o telemóvel sorry amigos é só vocês aqui pôr do silêncio daquela maneira épica e vamos já seguir ao guarda-redes guarda-redes acaba de ser um guarda-redezinho assim está bem como é que está a nossa equipe? não está nada assim do outro mundo 81 ponto de posição, química 80 tenho fé amigos, quando sai pelo menos um ponto de lança melhor o médio e centro também melhor o que é que está para aqui outro guarda-redes? sério? não são os guarda-redes todos top? guarda-redes com menos temos amigos guarda-redes com menos temos lesscote sério? sambal charani este gajo vai dar rápido 93 do face lá dos marrocos equipa é esta? brasil ao médio e a espanha magio mais 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 nada 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 para mim fuck that não é isto aqui é espanha 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 melhorzinho é Lisztina muito dificilmente jogar por favor médio e centro nem o médio e centro com o FCM sai se calhar vou escolher este apesar de ter menos velocidade é mais a posição dele médio e centro ofensivo mas é do Getafe e a 64 é muito fraco de passe não opero bastante Arteta ao menos isto meu Danilo Pereira Arteta 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 mais Cantrevas estamos direito Pedro sério? não tenho posição para ti Pedro e Sanchez sai-me os dois oh my god não sai um ou sai todos Pedro e Sanchez tem que ser Sanchez tem que ser Sanchez tem que ser Sanchez olhem olhem onde é que sai o Bartra tem que ser tem que ser defesa central precisava mesmo precisava mesmo o Silvio já vai ajeitar o resto da equipa e sai o Pedro outra vez o Pedro quer vir para a minha equipa e vai mas nada 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 aqui não é nada agora que é um brasileiro ai vai dar rápido este Felipe Anderson Balotelli Matias Fernandes um jogador que o Silvio gosta bastante e para quem me conhece sabe que gosto muito pela sua passagem pelo Sporting temos aqui um Lampard em inglês mas muito lento o Lampard o Alebas o Watford isto aqui é bem em inglês mas não é um Grécia não é nada é Watford é Barco-Liver vamos escolher este este defesa esquerdo não é mal todo o Silvio não está com muita sorte não amigos Neymar tipei mais um no extremo esquerdo meu vou jogar com o Fonte maybe não e o Barter porquê? se o Barter é de Espanha Silvio podes me explicar? meu Deus deve estar tudo maluco desculpem amigos o Silvio enganou-se fiquei cego completamente por ver que era uma carta preta nem reparei que ele era de Espanha claro que o Barter era de Espanha e do Barcelona oh my god eu nem sei com estes jogadores todos que me saíram não sei como eu vou fazer isto vou jogar com o Depay e vou jogar com o Sanchez sei lá vem olha ficou bastante melhor apesar de eu gostar bastante deste não sei nenhum ponto de lança eu vou jogar a frente com um ponto de lança deste será que o Pedro? vou jogar com o Sanchez à frente com o Pedro atrás que equipa é que vocês faziam amigos? que equipa é que vocês faziam no meu lugar? vou jogar com o Depay no banco vamos meter o Arteta vamos jogar com o Arteta acho que tá amigos não? ajuda em mim ajuda em mim guarda-Rey tipo der-Rey é corto lá não é como o outro né? tanto um como o outro são os dois muito bons deixa-me levar o resto dos jogadores posso levar aqui o Barter porque temos aqui outro jogador que não é da inglesa levar o Barter do que o Lichsteiner apesar de que este Lichsteiner aqui encaixava a minha moleza é uma carta boa bem não interessa amigo se você vai jogar assim parece-me que é uma equipa suficiente para ganhar entretanto já passou a perder tempo de vídeo mas o jogo vai ser num videozinho mesmo grande não vou perder mais tempo eu sei que cada de vocês metiu o Depay pelo Pedro ou o Depay eu posso pôr o Depay pelo Pedro por exemplo não perco nada com isso mas é uma carta que eu vou meter posteriormente não sei não mete o Pedro no parque vamos jogar assim amigos ok? não sei se era esta equipa com os jogadores que me saíam que vocês faziam mas acho que na maioria da parte acho que estão de acordo com o Seals e vamos embora a reventar treinador temos um treinador inglês né? vamos aproveitar para dar mais química ainda à equipa resumo do draft jogadores de topo Rony, William, De Rea 84 avançados 80 médios defesas de 79 temos uma química de equipa 100 com uma pontuação de 82 dá uma pontuação de plantel de 182 na parte dos jogadores são da Barclays 6 jogadores do Brasil e 5 jogadores do Chelsea jogar em contra amigos vamos ver o que é que dá será que o Seals consegue no primeiro draft avançar do primeiro jogo? acho isto muito interessante é intuitivo até mesmo para um canal do YouTube acho que é muito interessante deste modo não sei, digam a vocês amigos se querem realmente que o Seals traga não seguidamente por exemplo agora o próximo episódio do Ultimate Team provavelmente não irei trazer o draft mas se eu conseguir ganhar o primeiro jogo depois de um episódio do Ultimate Team normal irei trazer o segundo combate do draft se vocês querem que o Seals faça assim para perceberem se vocês curtem deste modo e que querem que apareça intervaladamente no Ultimate Team no canal do Seals Ultimate mágico mais personalizado aqui está a Barcelona eu vou levar com uma equipa super top uma equipa que... mas isto tem os meus equipamentos os vermelhos e os brancos não me interessa vou assim vou levar com uma equipa super top uma equipa que ele com mais sorte ou mais azar construiu Ronaldo boa 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 mas de resto também tem ali o Ibarbo que é muito rápido jogadores muito rápidos sem dúvida tem ali o e a defesa central do do Barcelona do Chelsea o Carta Preta o guarda-redes também é bom não tem uma química total humm Depende muito do que ele jogar depende do que eu fizer depende também da minha concentração amigos e se lhes pede-vos por isso se pelo momento se estiver calado vocês percebam que é a concentração máxima eu tenho a certeza de que o adversário vai dar tudo por tudo porque as compensações do FUTRAFT do que eu já ouvi falar do feedback dos vídeos que já vi são realmente boas e o Chelsea vai fazer o máximo para ganhar este jogo olha isso deixa agora ah sorado e estava a mesma vez que eu sei a pitado é uma coisa boa para fazer Glenn Johnson Bola para Dembélé deixa baba Dipei olha aí maluco agora não tenho feito muitos jogos olha 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 volta e está estava está em agradecer 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 os seus inscritos que estiveram contigo nesse momento difícil ele está aqui para jogar se eles este homem já é homemzinho para ter aí os seus seis joguinhos no U.T. neste FIFA já deve estar a caminhar para a primeira divisão e tu andas aqui a brincar aos pés e às mães Bora, 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 se não te metes já enervar, senão isto vai correr mal. Isso, Jan Matts, jogador top. Bem, William. Para fechar, vamos fechar. Entretanto, falta-me aqui um fone com a outra vez, para as suas perguntas. Se está maluco, não perca... é a bola. Se está maluco, só tem um fone no ouvido. Dá-me faltar aqui a bancada do lado direito, do top sul. Isso, bem jogado. Babá! Não sei, não consegui, não tinha devicimento deste jogador, amigos. Dá-lá, o Suze teve tão atento às contratações, mas no final, final das contratações não dão muita atenção. E por isso perdi algumas. Oi! Oi! Oh, meu Deus, tão desremoto, meu Deus! Isso! Sanchez! Unem! Olha, 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 sério isto, quer dizer, para mim não é nada contigo? Ramirez! Isso! Oh, Ramirez! Oh, Ramirezito! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Zé Fonte! Ih, temos um português na equipa, amigos. Também não falei desse aspecto positivo. Também tem os portugueses muito bem cotados no futebol, hoje em dia. Ai, mas ele corta as bolas todas, meu! Aquilo é quem é a Toré! Alteta! Alteta! Bora, bora, Alteta! Em Sanchez! Ui, já vi um guardelho atrás de mim. Ah, bem, se espera aí que já passas por alguma na Ura, alguma na Ura, eu acho que é todo mundo. Nossa, até chegar lá novos amigos, o Lúcio tinha a série de... de FM para deixar os para trás, Silas. O Lúcio vai trazer, princípio, FM... de 2016. Fiquem tentes ao canal, já sabem, vamos ter novidades de série. Não é essa a novidade que vai sair já... muito, muito brevemente, mas é uma série do futuro. Quando os jogos saíram Passaram um bocadinho Bem Concentra-te no jogo Lembra-te o que os teus Escritos dizem Concentra-te mais no jogo Porque o método está a falar Dos outros jogos E depois o que é que acontece Levas gols E depois dizes que a culpa é do Badibadibadá E a culpa é tua Ah, De Bruyne Larga a bola De Bruyne Era Era Olha Ui, Ronaldo Meu Tira de bola Andas mesmo Tu não sei Andas mesmo a testar A ver se o guarda-rede Defende bem, né, Celso? Não acreditas ainda Que ele defende bem Olha aí, a falta, Sr. Águio Ah, não fazer falta, meu Não marca Dembele Não é fora de jogo Ah, não contigo, oh Menem Seu giro é bem rápido Tinha aquele do seu tap Naquele do giro é bem rápido Tendo em conta que tem o Ronaldo, né Mas nós ainda não o vimos Só vi ali o comentário a dizer Ronaldo Mas de resto Olha Ah, não corras Não corras, não corras Não posso estar cansado pra querer, pai Ah, tô a ficar seco Olha 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que eu tava a dormir De belizes Que eu apanhava aquela bola Que me deve ser Se eu visse logo De início Tens de estar mais atento Bem? Isso Mas as coisas Oh, meu Deus Ah, vais passar por todos Boa da base Boa da base Boa da base Que tu és Boa da base Ah, é jovem da bom, Ronaldo É jovem da bom, já Sai-te Ronaldo Maldos, Messi E assim A minha Sai-me Boa da base 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 Poder ter tido mais Dei-lhe da vantagem de meia hora Dei meia hora de levantagem Já acabou Ah, pô, aí Eu não acredito Meia hora de levantagem Por que é que não dá? Mais vale Para o Ronaldo Boa da base Esse cara joga bem Joga bem Joga como tem que jogar Já tá mais a vitória Que tu, né Se eu Anda, derrê É mais rápido Teste mais pro ataque Aí, amor Não tens mais força Vou pôr na bola Olha aí, meu Mas nem o Runei Só perde o Tremolinas Até o Tremolinas É mais forte que o Runei E temos corpo Olha pra isto Obstrução Na grande área Olha aí as faltas Meu Fogo Eu não acredito nisto Ah, mas não marcam nada Este árbitro não marca É aqui É no peso É em todo lado Se você já roubado a força toda É que lixar, né Ah, pô Passa a bola para o Ronaldo Ah Ah, não querias mais nada, meu Não querias mais nada Marcar outro Não tenho futebol para ele Neste momento O Sousa não tem futebol para ele Sinto-me realmente mais fraco Que o meu adversário Sinto-me realmente mais fraco Que o meu adversário É uma coisa que vai-me dar Com mais jogos O Sousa tem muito pouco jogo Isto aqui Estou a apanhar aqui o adversário Supostamente tem muito mais jogo que ele Mas perna-se Como costuma-se dizer, né O que é isto? Tipo, mas um ressalto Vez e quatro Também não fazia mal Não sei, meu Não sei se o gajo comprou o FIFA Tipo, comprou o quê? Um FIFA de 150 euros E se calhar só comprei metade do jogo Não tenho direito a ressaltos Está bem, pode ser que no próximo FIFA Eles mandem os ressaltos para mim Antes mandar para ele Está certo O Sousa vai dar o melhor, amigos O objetivo era realmente Que conseguirem uma vitória Mas é muito difícil Entrei na ilusão Sem treinar primeiro E a coisa não vai correr bem Com o novo Vamos ver Até o fim, amigos, né Com o suspense O resultado ainda é possível Virar Continua a fazer pau Não passa Não passa Não passa Ninguém passa Que eles É tudo defesas muito top Que ele não tem Mas ele calhou-lhe Defesas top Vai a bola Sacou, meu É minha Bora Ai, sarabia Moro mais tempo Passa para trás Passa para trás É isso Oh, meu Deus Não sai um passo, meu Não sai um passo Não vai a bola Porra, não A interception Foi tentado Para o próximo Ah, passa a bola Eu Não tenho entendido Que dois, meu Para o jogo Isso Isso Oh, meu Deus Tem que estar sempre aqui Um no meio Bora, bora Ah, tinha sido o primeiro Para o William Olha Que um mate, meu Ainda não ati nem com os cantos Ainda não ati nem com os cantos Olha Oh, Ronaldo Vai lá para o reta parte Ronaldo Oh, meu Deus Nem há uma bola para mim, meu Não há que sobrar uma bola para mim, meu Sai da frente, meu Olha Que é que é Sério? Ai, que lixado Minha, sarabia Minha E é dele, meu E é sempre dele, meu Isto está, bicho Estou um gusaco Que foco aqui na minha face Meu Vou ganhar este jogo Por causa disso Olha aí, meu Estamos a fazer falta, meu Estamos a fazer falta, meu Oh, meu Deus Sabe o que lixo é disso? Vamos para fazer alguma coisa Anda, derrê Isso Isso Anda, Memphis Corre, Memphis Ai, vai Porcaria da bola, meu Foda-se, que mentiras és Mentira, meu Não há um jogador, meu Que aguenta uma carga, meu E ele já é falta Estão a ver Marcou falta Carga do ombro E há bocadinho não marcou porquê Olha 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 que geira Até o gajo desligou com a solda Olha para isto Nem jogam, nem deixam jogar Então quem ganhou? Quem ganhou? Sabe-me responder? Olha, não contou o jogo Não contou o jogo Não contou o jogo Acho eu, amigos Não sei, amigos Olha, fica para o próximo episódio Este levaram com a azia E o homem vazou Não sei Eu acho que tem havido uns problemas Que os servos não têm Já ouvi falar o Morby Já ouvi falar aí Mais gente que Os jogos caem E depois Vocês estão a ganhar E acabam por perder o jogo Ou então nem é vitória Para um nem para o outro Neste caso Não sei, amigos Expliquem-me a vocês Se vocês souberem O Silvio estava a adorar Imenso fazer neste vídeo Mas não me deixou Luziar até o fim Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Mas parece que continuamos vivos Parece que temos mais uma oportunidade Digam-me, não sei Eu acho que sim Entradas draft Eu acho que sim Está 0 a 0 É como não tivesse jogado Temos mais uma oportunidade Espero que na próxima Não corre melhor, amigos Digam-me se vocês querem realmente Que o Silvio traga o jogo draft Ou não Da forma que eu falei Durante o vídeo Espero que tenham gostado E não liguem muito A minha azia Quer dizer Eu acho que vocês atacavam Por curtida Não percebo muito bem Às vezes Mas pronto Não interessa Mas espero que tenham gostado Já sabem que isto em vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Tchau 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 Tchau